Silvano Salles Transa só por transa, pensamento noutro lugar Um beijo na boca não tem mais paixão O corpo não mente, a alma não sente, não sabe como enganar No espelho dos olhos tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós Indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Quando o amor dançar Não vai dar mais pra consertar O que é um sonho virou solidão O corpo não mente, a alma não sente, não sabe como enganar No espelho dos olhos tá escrito não dá Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois E pena que tudo foi tempo perdido Só o silêncio ficou entre nós Não foi bem assim A indiferença calou nossa voz A indiferença calou nossa voz A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois Felicidade ficou pra depois Que pena que tudo foi tempo perdido Não foi bem assim Eu sonhei te amar Eu sonhei te amar Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração a ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras O tempo todo fingiu, me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Chega mais meu amigo Parciso! Amigo, eu também estou assim Quem me jurou um dia morreu sem fim Também mentiu, me fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir, nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora E você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigo, vamos sair por aí Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora E eu vou bem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Contatos para show É o 071-377-0778 E 913278 E 913278 E 913278 E 913278 Jamais perdi a esperança De poder voltar Viver ao lado seu Jamais vou encontrar alguém E me dê amor Como você me deu Ser de toda a sua vida Sempre a sua amiga Vem contar pra mim Você chora de saudade Não suporta mais Viver tão longe assim Meu amor Pensa bem Se você errou Eu errei também Não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinha E eu aqui tão só Meu amor Veja bem Se você errou Eu errei também Não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinha E eu aqui tão só Percebi a sua carta E de alegria Eu até chorei Venha meu amor Nem pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinha E eu aqui tão só Meu amor E eu aqui tão só E eu aqui tão só Meu amor Veja bem Se você errou Eu errei também Não é bom pra mim Nem pra você melhor Você aí sozinha E eu aqui tão só Não é bom pra mim Não é bom pra mim Legenda Adriana Zanotto Sou o amor passageiro Que está passado em sua vida Sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ver porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais 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 Sofrendo assim Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Padrugada A cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olho a rua Da minha janela Tão deserta Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O claro da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia a tenura Desta solidão Você era a estrela Que brilhava em minha vida Fugiu de mim Deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai desta cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Estão a roupa Que eu estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me amar Me amar Madrugada A cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olho a rua Da minha janela Não deserta Sem ninguém Assim como eu O claro da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia a tenura Desta solidão Você era a estrela Que brilhava em minha vida Fugiu de mim Deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai desta cama Sai desta cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Estão a roupa Que eu estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Me ama 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 Ela não liga pra mim Me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Sonho Sonho com ela Me ama Me ama Me ama Me ama Com ela Com ela Me ama Nunca 可 O Anel de Brilhante 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 Se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no resinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar na altura da sua visão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Quem é você que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfediçou Mas nunca quis se identificar Quem é você que toda noite liga pra mim Que me faz jurar de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Sorte existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Não me interessa o que você seja Quem é você que me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você que me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfediçou Mas nunca quis se identificar Quem é você que toda noite liga pra mim Quem é você que toda noite liga pra mim Que me faz jurar de amor sem fim Depois desliga sem fim Quem é você que toda noite liga pra mim Não me interessa o que você seja Sorte existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você que toda noite liga pra mim Quem é você que me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você que me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você 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 E chora comigo Acorde o meu amor Vou lhe dizer cantando Que esse nosso choro É só por amor Meu violão, companheiro Você é feito de madeira Não só fiz paixão Tanta desilusão Tudo é brincadeira Vai da tristeza uma festa Transforma tudo em canção Seca os olhos de quem chora No meu peito agora Tudo é emoção Viola um amigo E chora comigo Acorde o meu amor Vou lhe dizer cantando Que esse nosso choro É só por amor Me ama um amigo E chora comigo Acorde o meu amor Vou lhe dizer cantando Que esse nosso choro É só por amor Que esse nosso choro É só por amor Tô apaixonado Quando você me deixou A minha vida Desarmou Quando você me deixou O meu mundo Desarmou Eu não sabia que a separação Faz o homem chorar Faz o homem chorar Feito criança Do medo da escuridão Eu tô com frio Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento solidão Tô com saudades Por favor Onde pra mim Amor Não me deixe assim Amor Não me deixe assim Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Quando você me deixou, a minha vida desabou Quando você me deixou, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, dê pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente do seu amor Eu tô carente do seu amor Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Só tem um bom grande Eu tô carente do seu amor 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 Eu quanto a sua favor Me dê mais uma chance que eu quero lhe mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar O meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Vou chamar meu amigo Taironte Cigano pra cantar comigo Deixa comigo, Silvano Salles Vamos roxar, vamos Me dê mais uma chance que eu quero lhe mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Forte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Forte amor, eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo, vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Forte amor, eu sinto a falta dos teus beijos Forte amor, eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Vem paixão! Valeu Silvano Salles! Valeu Taironte, um grande abraço! 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 Quem é você que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfediçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você que toda noite liga pra mim Que me faz jurar de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Sorte existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a manchão Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Quem é você? Que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfediçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você? Que toda noite liga pra mim Que me faz jurar de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Sorte existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza A pele com a paixão Quem é você? Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você 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 O fazendeiro está de parabéns Porque o fazendeiro está de parabéns Porque o fazendeiro está de parabéns Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você